Mercado de trabalho aquecido, com muitas vagas, mas pouca gente qualificada. Os mais antenados já perceberam que quem investir em conhecimento vai sair na frente. Hoje já é possível adquirir formação em um prazo de seis meses, gastando de 60 a 120 reais por mês. São os cursos profissionalizantes, uma estratégia para alcançar rapidamente o mercado de trabalho para quem ainda não tem condições de ingressar em um curso superior. Em cada um destes computadores, cada aluno está fazendo um curso diferente. Aqui nessa escola, por não ter uma turma fechada, o aluno tem a facilidade de escolher o horário que quer fazer o curso. A flexibilidade é um dos nossos grandes diferenciais. A maior parte das pessoas que nos procuram estão realmente buscando o ingresso no mercado de trabalho. Aqui são mais de 70 opções de cursos, sempre voltados para áreas onde há maior procura no mercado. Entre eles estão o de rotina administrativa, em que o aluno aprende de matemática a marketing, e o de operador de computador, com um pacote de informática básica. Me dá segurança, me dá um treinamento, eu acho bem interessante aqui. O que é o de rotina administrativa?